Tô baixando um jogo aqui que esse papo vai dar uma forçada no meu PC. Bom, quero ver se... se... roda. Tá, beleza. Gaddings Attack on Titan Fun Game. Puta que foda, velho. Tá bom, vamos lá. Ah, training. Vamos training. Primeiro? Ok, vamos training. Porque eu não faço a menor ideia. Tutorial. Partiu, vai. Bora, bora, bora. Caralho, que jogo lindo, velho. Cara, caralho. Caraca, cara. Beleza, vamos lá. Ah, beleza. Aqui, ó. Ah, tá feito sonoro. Ok. Spacebar to jump. Ok. Sussa. Sussa. Dodge. Left shift in air to dodge. Então, pula. Ai, caralho. Não, pera. Então, ele dasha. Vai. Caraca. Tá, beleza. Shoot hooks. Left mouse button. Peraí, left or right. Ai, caralho, que susto. Ai, ai. Caraca. Caraca, que foda. Nossa. Double rook. Reeling two cables at the same time gives an acceleration boost. Ah, então, pera. Nossa. Noo. Double rook. Então, é ali. Pimba. Pimba. E... Pshum. Ah, eu dei de frente, mano. Tinha que fazer que nem aquelas cenas ali. Caralho, o som bugou. O som bugou. Wow, run. Aí, desbuguei o som. Run. Pula. Não. Droga. Peraí, volta a bala. Caralho, esse dash é muito complicado de fazer. Ah, ele pulou sozinho. Pulou sozinho. Vai, corno. Aí. Tá, beleza. Use your hooks, dodge and run to catch all the flags sem tocar no chão. Tá bom. Então, vamos jogar ali, ó. Ah, esqueci de jogar gás. Puta merda. Puta, esqueci aquele, mano. Será que eu consigo? Vamos lá. Cãe, eu tô esquecendo de... Pera, pera, pera. Opa. Aí, titia. Vamos lá. Ai, ai. Ah! Deixa pra cima. UUIA! Caraca! Inércia. Use your speed to turn around the pillar and for the second icon. What the fuck? Tá bom, então vamos lá. Só vou. Já errei. Ai! Devia ser... Acho que era isso. Peraí. Só pra garantir. Coisa boba, nego. Vamos lá. Aqui. Joga. É, deve ser isso. Fazer a volta, né? Eita, caralho. Achei que já vi um fucking titan aqui já. Charge your attack and release your strike. Vamos lá, então. Então, é F, né? Tá. Ah, não. Errei. Não acredito. Ué, eu tô apertando o F, velho. Release it too. Ah, eu tô apertando aqui. Ah, deve ser porque eu peguei o baratinho ali. Mas, ó. Eu tô apertando o botão certo, hein, velho. Tá, beleza. Vou sair aqui agora. NÃO! Tá, ok. Save humanity. Trostro. Porra, não tá tocando música, mano? Pô, sacanagem, velho. Tá bonito esse jogo aí, mano. Peraí. Eu vi que tinha aqui, ó. Épico. Ó, tá no... No full screen, não. Não precisa. Sim. Resolução. Tá, beleza. Tá, tá. Olha. Caraca, tô feliz com a PC, velho. Nossa. Ok, vamos lá. Vamos lá, então. Um, dois, três, e? Ah, não. Filho da mãe, tentei fazer um começo bonito aqui. Ok, vamos lá. Uh! Não tá mexendo nisso, caraca. Não tá mexendo nisso, caraca. Filho da mãe. Não tá mexendo nisso, caraca. Caralho, eu tô manjando, velho Uhul Vamos subir ali no portão Vai, filho da mãe Vai, filho da mãe Vai, filho da mãe Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo Se vocês gostaram muito mesmo, não se esqueçam de adicionar os favoritos Porque ajuda muito na divulgação E cara, esse jogo indie aqui tá foda demais, cara Não tem o que dizer, velho E o gráfico dele tá lindo, lindo Feito na Unreal Engine, né, velho E, bem, quando estiver pronto Quando tiver mais coisas implementadas Eu vou trazer vídeo aqui pro canal Quem sabe com o pessoal, né Que eu jogo lá no Playstation Com o Caio, o Yuji E o Gabriel, né Enfim Então é isso, muito obrigado E falou E falou E falou